Olha, eu já tô com o tabloide aqui do Delta prontinho pra você, que gente, já tá anunciando aqui, olha, presente pra sua mãe, viu? Já, já a gente vai falar dessa promoção maravilhosa do Delta, do Dia das Mães, mas claro, a gente vai falar de preço bom, né? Vamos começar falando do óleo de soja? Gente, tem oferta muito boa esse final de semana em toda a rede Delta. Ó, o óleo de soja, ele tá com preço imbatível, pode conferir. Óleo de soja da marca Vitaliv, você vai pagar apenas R$ 6,75 cada, R$ 6,75. Clientes classe A pagam R$ 6,45, ainda mais baratinho. Refri da marca Quate, essa é aquele sabor tradicional, né? É o Guaraná Quate. É o Guaraná, tá aqui. O Guaraná, delícia, 2 litros por apenas R$ 4,49 cada, R$ 4,49. No classe A sai R$ 3,99, ainda mais baratinho. Agora o arroz também tá com preço ótimo, gente, é da marca Serra Azul. O arroz da marca Serra Azul é o pacote com 5 quilos de arroz, que você vai encontrar em oferta muito boa em toda a rede Delta esse final de semana. Vai sair o pacote 5 quilos por R$ 19,90, R$ 19,90 cada. No classe A, ainda mais em conta, vai sair R$ 18,90. Corro aproveitar. Feijãozinho, né, gente? Pra acompanhar, né? É a dupla, a dupla que não pode faltar aí no prato do dia a dia do brasileiro, o arroz e o feijão. Tem oferta, claro, de feijão também lá no Delta pra você. É o feijão carioca da marca Big Valley. É 1 quilo por R$ 7,48 cada, R$ 7,48 no classe A. R$ 6,98, então corra aproveitar. Tá ótima oferta. Tem preço bom do café brasileiro também. Vai sair apenas R$ 13,90 cada. R$ 13,90 no café brasileiro. Bonita a embalagem, né? No classe A. Bonita, muito bonita. O classe A ainda mais baratinho, R$ 12,90 pra quem é cliente classe A. Tem oferta de suco de uva integral. Hum, que delícia, hein, gente? Geladinho com esse calor. Ó, que delícia. Suco de uva integral, 100% integral da marca Casa de Mãe. Tem um litro e meio aí pra você por apenas R$ 15,99. Classe A paga R$ 14,99. Corra buscar o seu. Atum. Gente, eu adoro atum. Atum. Adoro atum. Salada de atum, molho de atum, né, Neto? Nossa, que delícia, né? É tudo de bom, né? Maionese com atum, eu adoro. Maionese com atum. Um patezinho de atum. Tá em oferta. Vai lá buscar no Delta. Olha que delícia. Essa é aquela marca boa, né, Neto? Gomes da Costa. Vai sair por apenas R$ 6,97 cada. R$ 6,97. Aproveite e vai buscar. Tem preço bom também na parte de limpeza? Hoje a gente separou pra você a água sanitária. Água sanitária da marca TRIX. Tá com preço ótimo. São dois litros aí pra sua casa. Por apenas R$ 13,49. R$ 13,49 cada. No Classe A sai R$ 2,99. Ainda mais baratinho. Corra buscar. Vamos falar de saúde agora? Lá de ofertas do Hotfruits. Delícia demais. Saúde aí pra sua família, hein, gente? Hotfruits tá com preço muito bom. A batata extra tá saindo apenas R$ 3,79 o quilo. No Classe A R$ 2,99. Ó, bem grande pra você aí em laranja, tá? Também oferta no tomate. No tomate e também na melancia que vai sair R$ 3,69. Quem é cliente Classe A paga R$ 2,99. Tem mais. Agora a parte de carnes. Hum, olha só que oferta imperdível. É a paleta bovina. A peça, pedaço, por R$ 31,99 o quilo. Também muito barato. Oferta do colchão duro. É bovino, né, gente? Bife por apenas R$ 36,99. Corra aproveitar essa oferta. Falar dos congelados também. Olha que delícia. Precisa fazer no final de semana, ó. Tá bem baratinho. São tiras de frango empanado da Copacol. É o pacote de um quilo e meio por R$ 29,99. Também tem tirinhas empanadas de tilápia. Hum, delícia. Que delícia, hein? Da Copacol. Um quilo e meio também por R$ 29,99. Muito bom. Ó, e tem promoção pra você também. Dia das Mães especial. Preste atenção nesse vídeo. Dia das Mães tá aí já, hein? E claro, tem campanha do Delta Supermercados. Pode soltar. Que tal dar um presentão para sua mãe esse ano? Participando da campanha do Dia das Mães Amor que Transforma do Delta Supermercados, ela concorre a um dia inteiro em uma clínica de estética, além de um jantar para comemorar o Dia das Mães em família. Para participar é fácil. Basta ser cliente classe A e acessar o aplicativo para ativar a sua participação. Depois, a cada R$ 100 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer. Mas lembre-se de informar o seu CPF no caixa. E tem mais. Ao comprar os produtos das marcas participantes, os números da sorte da compra serão em dobro. Os números serão gerados digitalmente e poderão ser conferidos no app Delta Classe A ou pelo site classea.deltasuper.com.br Você tem até o dia 27 de abril para participar e concorrer a esse presentão para sua mãe. Aproveite! Delta Supermercados. Cada dia melhor. Delta Supermercados. Cada dia melhor para você aproveitar. E ó, entendeu como faz? A Maria vai reforçar. Pois é, Maria? Só lembrando você, você tem até dia 27 de abril, então participe dessa promoção. E é bom ressaltar que para você participar, é necessário você ativar a campanha lá dentro do aplicativo do Delta Classe A, lá no seu celular, tá bom? Conforme mostrou aí no vídeo explicativo. Então, não fique de fora. Vamos lá para os endereços do Delta Supermercados aqui em Piracicaba. Na tela para você. Avenida Lourenço Filho, 43, do CECAP, com a doutor Coriolando Ferraz Amaral, 133 Vila Monteiro. Avenida Moçel Matinho Salgô, 471 Vila Areião. A loja 4 fica lá no Comendador do Selo Guidote, 1184. A loja 5 na Avenida Jaime Pereira, 1246. E a loja 6 na Avenida Dois Corregos, 1151, Piracicamirim. E as promoções que a Maria acabou de apresentar aqui são válidas até domingo para você aproveitar. Então, aproveite e vá até o Delta Supermercados, tá bom?